Começa. Então, boa noite todas e todos estão acompanhando a gente aqui ao vivo e quem vai depois está acompanhando pela gravação no YouTube. A gente começa essa conversa estava já há muito tempo com essa vontade de conversar com o Felipe e com o Rúrion que são colegas aí também de longa data. E a gente tem essa conversa desde que saiu e é um pouco a desculpa, na verdade, da conversa mas é aproveitando a oportunidade do lançamento da nova tradução do Faticidade e Validade vou mostrar para vocês daqui a pouco, está apoiando aqui que saiu pela Unesp eles vão conversar um pouquinho sobre o processo que foi também dessa tradução desse calhamaço aí, mais de 600 páginas e aí ganhando uma nova tradução em português muito acurada e sem dúvida propiciando aí o enriquecimento do debate não só da filosofia habermasiana mas sobre direito democracia política filosofia tudo isso que a gente vai conversar um pouquinho hoje então para quem não conhece Rúrion Melo é professor no departamento de ciência política na USP vem trabalhando aí também já há bastante tempo com teoria crítica já também traduziu outras obras também do Axel Honneth e vem contribuindo aí bastante para o debate sobretudo direitos de democracia também movimentos sociais algumas coisas que a gente vai discutir hoje e Felipe Gonçalves é professor do departamento de filosofia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul a gente também já nos encontramos algumas vezes por lá enfim por tantos lugares aí no Brasil Rúrion também já esteve aqui no Recife falta você né Felipe chegar por aqui quem sabe então desde aquela época a gente já tinha uma ideia né de você vir e Rúrion teve também aqui um debate que a gente fez com o pessoal da Alemanha um evento sobre emoções políticas democracia e direito em perspectiva transnacional né já faz aí uns oito anos né daquele evento e a gente está muito feliz eu falo em nome do do PPG Fio né atualmente estou coordenando o programa aqui de pós-graduação de filosofia da UFPE de a gente poder estar acolhendo esse debate junto com o NEFIP também que é o Núcleo de Estudos em Filosofia Política e Ética né e certamente aí para os nossos alunos alunas nossos colegas também aí que tem trabalhado aí muitos desses temas né hoje vai ser uma conversa muito rica então eu passo agora para a minha colega Mariana Fischer que é coordenadora do programa de pós-graduação em direito professora também aqui junto da gente aqui na UFPE né minha colega aqui na UFPE junto também do Nóis Coletivo esse projeto que a gente tem feito aí de ocupar as redes com outras narrativas né trazendo aí outro debate de disputa também levar a universidade aí nas redes então hoje o Nóis Coletivo também é um é um parceiro né nessa nessa conversa e então passo para Mari também dar as boas-vindas Oi gente queria só reforçar as boas-vindas a Rúria já encontrei algumas vezes em São Paulo né ali depois das aulas às vezes vai tomar cerveja conversar Felipe também não encontrei pessoalmente mas já li alguns já venho lendo acompanhando vocês me escrevendo e no melhor estilo frankfurtiano né um encontro interdisciplinar ciência política filosofia direito eu acho que eu Felipe Eric com a turma do Nefip a gente vem se esforçando muito para manter esse trabalho de conexão entre disciplinas e tem uma coisa que a gente vem notando também assim muitos alunos meus da pós-graduação em direito estão presentes alunos da pós-filosofia a gente está conseguindo tem coisas que a gente faz e são intencionais e tem coisas que acontecem que não são tão intencionais assim mas são muito interessantes a gente está vendo que tem uma espécie de corpo estudantil se formando que acompanha esses trabalhos que a gente vem fazendo que tem essa característica alguns do direito outros da filosofia outros da sociologia e que eu acho que a live de hoje vai somente reforçar e tem que ser um corpo interdisciplinar interdepartamental e cada vez mais um encontro de outras universidades também eu acho que o próximo passo é isso mas dar boas-vindas a vocês acho que a gente passa a palavra já para Rúrio e Felipe ou você quer falar mais alguma coisa Felipe? porque a gente tem que conversar com a personalização contar um pouco a história da coleção especificamente da tradução na verdade falar sobre praticidade e validade é perfeito porque é justamente aquele momento em que Havermann parece virar um filósofo um sociólogo ele já era mas vira também um filósofo do direito e a repercussão que teve para o campo jurídico foi enorme então acho que foi talvez o mote perfeito para esse encontro vai ser um bate-papo né pessoal então vou passar a palavra para Rúrio e Felipe para que eles possam contar um pouco a história da coleção e da tradução Bom deixa eu só Felipe Felipe com E não Felipe com I eu vou começar já passa a palavra para o Felipe primeiro claro agradecer imensamente o convite que vocês nos fizeram para ter essa conversa hoje desde o lançamento claro a gente ficou tentando concretizar essa conversa então muito bom que foi agora estou realmente muito contente obrigado Felipe obrigado Mariana muito legal a iniciativa e reencontrar o Felipe que está agora na Alemanha mas aqui sempre online nos últimos encontros mais uma vez um grande prazer a gente eu queria falar um pouquinho sobre o contexto da coleção e aí depois acho que eu posso passar para o Felipe falar mais especificamente sobre nosso trabalho na tradução da faculdade e validade eu acho que sabe tradução tem uma série de problemas e dificuldades e muitos desafios você pode acertar a tradução durante 800 páginas se você escorregou em dois três termos aquela tradução virou um problema e enfim você vê assim trabalhar com tradução a gente sabe paga mal é trabalhoso na filosofia sempre se diz que toda tradução é uma traição né mas dificuldades a parte é um trabalho acho que importante para a nossa formação acadêmica intelectual como um todo a ideia é ter com a coleção especificamente mas acho que com as traduções em geral a possibilidade da gente fazer uma formação em português de um pensamento conceitual consolidado né isso acho que tem a ver com um trabalho de muitos anos atrás de importantes tradutores não só na filosofia mas em especial acho que a tradução da filosofia com a tradução ela foi ela foi especialmente feliz né porque ela nos legou possibilidades de retrabalhar e reatualizar uma série de termos conceitos revisitar alguns debates eventualmente revisitar algumas traduções então enfim a gente leva muito a sério mesmo né o trabalho de tradução não só do ponto de vista do impacto público que essas traduções tem na formação né dessa massa crítica intelectual e acadêmica mas especificamente em relação a coleção a oportunidade que a Unesp nos deu pra fazer isso de forma aprofundada e acho que pela primeira vez em longo prazo em longo prazo trabalhar com calma um léxico conceitual extremamente complicado extremamente amplo e que só uma editora eu acho realmente engajada com esse tipo de com esse tipo de trabalho em longo prazo permite fazer né outras editores infelizmente tem um outro timing em relação a traduções e as vendas e a expectativa né do retorno dessas traduções do ponto de vista mercadológico então a gente conseguiu juntar num momento acho que importante em relação não só a teoria crítica porque como se sabe falando da Unesp especificamente mas não só a Unesp mas cada dia mais temos mais acesso a traduções de autores ou em língua inglesa em especial em língua alemã aqui no Brasil né e isso tudo compõe eu acho que um ambiente muito favorável pra gente é colocar a mão na massa mesmo nessa coleção Ráberns né a coleção Adorno por exemplo ela é impressionante ela é incrível e a gente se beneficia bastante também das leituras da coleção Adorno e no caso da coleção Ráberns nos foi dada essa oportunidade de trabalhar um conjunto de textos que no fim das contas basicamente incorpora a totalidade das obras do Ráberns publicadas pela editora Zurkamp em diferentes momentos da sua obra e que a gente possa fazer isso ainda pelos próximos muitos anos várias traduções foram feitas já já foram publicadas a cada tradução feita a gente reaprende a gente reelabora a gente desenvolve um pouco mais a tradução né tanto do ponto de vista conceitual quanto do ponto de vista estilístico é um grande desafio a gente tentou incorporar um um pouco nessas traduções também não só o que é específico de um de um tradutor e do do ofício da tradução mas também da filosofia e da teoria social né essas traduções elas são resultado de um conjunto de pesquisas de leituras de textos artigos debates quer dizer a gente no Brasil já tem eu acho que um corpo um corpus de estudos Habermasianos bastante grande importante e diversificado aprender com essa diversidade desses trabalhos teve resultado também nas traduções e nas nossas opções né tanto do ponto de vista da compreensão da língua de saída e também o nosso cuidado em relação à língua de chegada né fazer com que isso seja do ponto de vista da língua portuguesa o melhor resultado possível então eu estou muito contente a coleção Habermas é organizada por mim pelo Antônio Segato pelo Denilson Verne pelo Luiz Repa o Felipe já participou de uma das traduções antes né de técnica de ciência como ideologia vários livros importantes da coleção já foram publicados outros muito importantes estão para sair a gente tem várias traduções já prontas já finalizadas em últimas fases assim né fase de revisão fase de preparação do miolo então o ritmo é bom o momento é importante e eu espero que a coleção tenha vida longa legal emendo já de uma vez Mariana Felipe tá bem bom boa noite pra todo mundo antes de mais nada agradecer né o convite do Felipe da Mariana muito legal tá aqui conversando com vocês muito legal rever meu amigo Rúrion uma pena uma pena que não deu pra ser em Recife dessa vez né Felipe mas a gente marca uma próxima estou bastante animado com a ideia se eu estiver falando muito baixo vocês me dão um toque vou tentar me exaltar demais aqui tem gente dormindo já em casa bom o Rúrion falou um pouquinho sobre a coleção né de traduções do Habermas pra editora Unesp né eu reforço um pouco a fala dele dizendo que a nossa tentativa foi principalmente de elaborar uma tradução que tivesse alinhada com um léxico que já se consolida né nas traduções do Habermas no Brasil sobretudo nessas últimas traduções publicadas pela Unesp é um livro dificílimo né facticidade e validade é um livro difícil em alemão e difícil em português também tem um um amigo filósofo tem um doutorado em Heidegger e ele sempre me dizia não consigo ler esse livro Felipe o alemão dele é incompreensível né fora a quantidade de questões técnicas que envolvem direitos ciência política filosofia política ética e assim por diante então um livro bastante difícil bastante denso o Bruno tava falando das dificuldades da tradução né de maneira geral a impressão que eu tenho que é que todo tipo de pequena alteração que a gente tentava fazer no livro num livro imenso como esse né cerca de 700 páginas é como que manobrar um transatlântico em alto mar né qualquer modificaçãozinha assim tem grandes implicações e tem que rever todo o conjunto então tudo isso dá bastante trabalho né deu bastante trabalho pra pra nós dois pra nós dois muitas conversas né Rúrio muitas discussões sobre questões pontuais sobre estrutura mais ampla mas quero dizer que apesar das dificuldades do livro é um livro que bom pra mim particularmente tem um papel muito importante na formação eu também fui professor no direito Mariana fui formado em direito é um livro que teve um papel importante na conexão entre filosofia e direito pra mim tentativa de encontrar um certo lugar comum um campo fértil né entre esses dois campos disciplinares é um livro que esperamos né que possa enriquecer a reflexão sobre democracia sobre estado de direito direitos humanos no Brasil né então quer dizer essa tradução vem não apenas com a nossa expectativa de contribuir pra recepção né e aprofundamento dos estudos rabermazianos no Brasil mas pra contribuir pro campo mais amplo de reflexão sobre democracia no país né essa é a nossa grande expectativa mas é isso acho que como um um começo de conversa é isso aí né a gente fica guardando questões provocações problemas e assim por diante maravilha então vamos lá né quando eu divulguei até essa live né eu falei assim a gente vai conversar sobre filosofia democracia e direitos que são três coisas que que quase que raridade que precisa ser um pouco salvaguardada no contexto atual do que a gente tá vivendo né então acho que a conversa acho que vai ser muito pautada é eu diria sobre esse momento presente eu queria começar um pouquinho daí né assim é Fatacidade e Validade é uma obra que foi inicialmente saiu ali em 92 né a gente tem aí uns 27 anos né desde que foi publicada mostrar aqui agora tava apoiando o celular embaixo aí eu peguei o primeiro livro que apareceu tava aqui mas só pra o pessoal dar uma olhada aí no no pra ter uma ideia né do que são essas traduções da tradução das 700 páginas né e aí assim eu queria talvez começar daqui né assim é o contexto que Fatacidade e Validade foi escrito né ali um pouco após que era do Muro de Berlim né você tinha uma uma espécie de talvez de de é de tentar se se colocar ali diante de duas posturas políticas bem distintas né então primeiro uma queda um pouco do do socialismo real né e uma postura diante da social democracia que era o que eu acho que tava ali vingando né dentro do contexto europeu uma espécie de de momento digamos ali no fim da história né pra usar o termo de Fukuyama onde a democracia liberal era digamos né o marco ali a partir do qual o Habermas tava escrevendo e se colocando de algum modo criticamente dentro de algumas experiências também evidentemente da desse modelo do estado do bem-estar social né e tal mas ele escreve e e a teoria crítica como um todo eu acho que assim dos últimos 40 anos né e sobretudo devido a Habermas eu acho que se move dentro de um projeto de aperfeiçoamento da democracia liberal né então assim é aquele contexto onde o Habermas escreve né a minha questão pra gente começar né aí é o que é que mudou de lá pra cá né e em que medida vocês veem a atualidade daquela resposta que o Habermas tava dando naquele contexto né eu lembro que no até no início né no prefácio que vocês escrevem na apresentação né do livro vocês concluem falando um pouco dessas mudanças e apontando pra possíveis atualidades né a própria ideia de uma esfera pública hoje que também que 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 novamente precisa ser salvaguardada né uma dimensão é da própria ideia desobediência civil enfim acho que vários conceitos que estão estão voltando aí e então eu queria começar a partir daí né eu lembro que Mari falou do debate sobre direito né do Habermas tentando ser jurista aqui a minha pergunta então é um pouco assim que medida dentro desses avanços continua atual e eu lembro que numa conferência que eu tava com o Habermas lá em Vupertale ele falava que ele sempre né ele tava como filósofo e em algum momento ele tentou ser sociólogo aí ele diz ó eu acho que não deu muito certo ele dizia lá né então assim será que ele deu certo também nessa tentativa de um projeto muito ambicioso né de diálogo com direito e eu acho que começando um pouco com esse diálogo então entre filosofia e direito né lembrando o que Mari falou dentro do do impacto que o próprio Habermas teve aqui tanto na filosofia quanto no direito também aqui no na UFPE né eu lembro ele tava lembrando Mari falando do próprio Marcelo Neves que é um dos poucos brasileiros que o Habermas cita né que foi aluno depois professor aqui filho da casa né digamos assim do PPGD não sei se é bom ou ruim o fato de ser um dos poucos brasileiros que ele cita mas a minha conversa então é um pouco parte daí né o que é que permanece de atualidade esse Habermas dialogando ali como filósofo né com o direito e o que é que talvez a gente possa a partir daí pensar as diferenças né mas vamos pensar então começando por aí né e aí pode ser enfim acho que vamos ver um pouco dos dois e a gente começa assim nesse ping pong tá bem Ruram prefere começar como é que a gente faz eu tá bem bom legal acho que é uma questão fundamental mesmo Felipe você fala um pouco do contexto né de redação do livro e depois pergunta sobre sua atualidade eu acho que é importante sim né a gente tem em mente que o Habermas está escrevendo isso num momento muito importante da reunificação alemã queda do mundo de Berlim uma certa expectativa em relação a democracias de massa na Alemanha uma cultura política que ainda não estava completamente pronta né pra pra atividade cidadã né participação política né debate público e assim por diante então o livro vem de certo modo um pouco na esteira né daquilo que o Felipe estava falando numa certa expectativa de que as democracias liberais nos ofereciam um certo tipo de modelo né a partir do qual nós estaríamos obrigados a viver né bastaria um aperfeiçoamento dela mas assim os pilares básicos se encontrariam ali em relação a isso eu acho que bom é uma afirmação de certo modo verdadeira mas também questionada pelo Habermas né o modelo liberal ele é criticado em muitos momentos do livro né desde o prefácio até a conclusão né desde o prefácio até o último capítulo do livro o modelo liberal sempre está em jogo e ele é combatido também né e já no prefácio o Habermas nos diz que o partido vencedor que pode ser considerado por nós aqui o modelo liberal numa guerra civil internacional ele carrega um risco muito grande né um risco de desmembramento daquilo que ele mais quer preservar e o risco que ele nos apresenta é esse né de que o Estado de Direito mesmo ele se desfaça em função de falta de democracia né o modelo liberal ele não é suficientemente poroso arejado ele não é suficientemente exigente em relação a necessidade de participação democrática e uma das teses que percorre o livro é essa né enfim nós não conseguimos manter Estado de Direito sem democracia radical né as próprias instituições liberais estariam em cheque em risco né caso as fontes de solidariedade né provenientes do entendimento comunicativo não fossem né não alimentassem não irrigassem constantemente as instituições jurídico-democráticas é o que que mudou de lá pra cá né então de saída eu gosto sempre de introduzir esse tópico o fato de cidade de validade é lido muito frequentemente como um livro otimista em relação a democracia de massa né em relação a possíveis aperfeiçoamentos da democracia liberal etc e eu acho que o livro como um todo ele é perpassado por uma inquietação muitíssimo grande uma certa um certo risco né de desmoronamento do Estado de Direito de garantias jurídicas básicas em função de uma falta de democracia uma falta de irrigamento né deliberativo de atividade política né participação cidadã constante dos membros da comunidade política então ao longo do livro todo ele vai tentando desfazer bloqueios né em diferentes âmbitos né da da autocompreensão né do Estado de Direito em diferentes âmbitos da compreensão sociológica da democracia pra buscar permitir que fluxos comunicativos conseguissem mais adequadamente penetrar né as formas institucionais de tomada de decisão mas apesar do fato de que o livro não é um livro otimista no meu modo de ver apesar do fato de que o autor em diferentes momentos da obra fala em crise né da democracia em crise né das rotinas de funcionamento do sistema político né é um tema que também é explicitamente nomeado por ele eu acho que o tipo de crise da democracia mudou né é uma crise não mais pontual uma crise vinculada não mais a processos decisórios específicos né delineáveis né a partir de tópicos particulares mas é uma crise muito mais generalizada né uma crise que de fato coloca em risco coloca em dúvida a permanência de garantias básicas né de 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 sobrevivência né das instituições jurídico democráticas e de sobrevivência inclusive da cultura política democrática né não é uma crise só institucional né é uma crise muito mais ampla do que o próprio Rabinand estava imaginando ali quando escrevi um livro que enfim tem o risco de corroer não apenas as instituições como eu falei mas a própria cultura política né que suporta práticas instituições minimamente legítimas então acho que esse é um primeiro bate bola com você vamos lá Rúlio eu quero escutar você um pouquinho também é bacana olha eu sigo eu acho que eu vou na linha do Felipe mas para ressaltar alguns pontos né o primeiro acho que é fundamental essa ideia de que o livro justamente né na sua pergunta Felipe você já ressaltou isso né um livro que quando ele é escrito ele é escrito sob no momento de muita ebulição política social aquele período da queda do muro da derrocada do socialismo real né teve um significado de compreensão de projeto político muito forte muito decisivo né é faculdade e validade ele é um uma aposta né num contexto que não é otimista muito pelo contrário né ele ressalta isso no livro o tempo inteiro num contexto que do ponto de vista do diagnóstico de tempo ele está colocado eu acho que sobretudo no outro livro dele e aí explicitamente em vários momentos porque é tema do livro que é um livro que inclusive vai sair agora acho que daqui uns dois meses mais ou menos pela coleção que é o a revolução recuperadora que é o contexto de reflexão dele do final da década de 80 e início dos anos 90 sobre o socialismo né o que significa o socialismo qual é o futuro do socialismo enfim o esgarçamento da cultura político-democrática e em relação a uma questão acho que crucial né o Habermas é difícil de compreender em relação a a que posição afinal mais é melhor o definiria né tendo em vista que ele flerta certamente com o liberalismo embora critique o liberalismo o tempo inteiro né ele diga que são fundamentais reformas sociais do ponto de vista do projeto social-democrata mas ele não para de criticar a social-democracia como sendo pouquíssimo democrática né o Prohabas é muito claro a ideia de que naquele momento é preciso recusar a ideia de que a história acabou aquilo pra ele ele é definitivo né e é preciso recusar a ideia de que there is no alternative de que não há alternativas né que é típico do neoliberalismo então ele diz o seguinte olha existem sim né essas alternativas estão postas né elas estão postas em outro lugar de uma maneira mais complicada um tanto confusa porque a cultura política ficou confusa né ele fala muito sobre os sentimentos políticos pós queda do muro e o que aconteceu na Alemanha sentimentos republicanos sentimentos nacionalistas perseguição aos comunistas uma definição muito pouco clara a respeito do que significa conceder direitos pra aqueles que eram né do leste do leste europeu e foram pro lado ocidental o paternalismo o paternalismo e a ganância de uma política voltada pra economia o Rabin sempre diz o que fizeram depois da queda do muro foi comprar literalmente os cidadãos né os cidadãos estão sendo comprados com dinheiro né quer dizer assim o negócio é baixo é baixo né ele é um desafio estão perseguindo movimentos sociais ele faz análise do ele faz análise do relatório da comissão de violência a respeito da perseguição dos movimentos sociais no início dos anos 90 na Alemanha então assim ele está muito preocupado porque na visão dele existe sim alternativa né e o contexto de faculdade de validade acho que tem uma mensagem fundamental que inclusive é essa né o Felipe mencionou mas é essa que está posta na nossa apresentação que a gente destacou do livro né que é o seguinte as instituições quer dizer a liberdade está sendo ameaçada né está sendo ameaçada no entanto a produção do diagnóstico mostra ainda que cidadãos diante do risco a sua liberdade eles lutam eles podem lutar eles reagem né então a ameaça e esse risco ela tem um horizonte ele fala muito sobre a ideia e faculdade de validade está permeada desse diagnóstico né a normalidade do estado de direito é uma normalidade de poder de cima para baixo que abafa as liberdades que se constituem de baixo para cima o que interessa para o Ramos é a compreensão dessa gênese democrática em que o cerne anárquico da comunicação ele tem entrada na institucionalização jurídica então esse movimento de baixo para cima para ele é muito importante e ele acha que naquele contexto ainda é possível identificar isso e em um lugar em um lugar especial movimentos sociais quando ele diz o seguinte fagulhas da razão existente ainda podem ser identificadas apesar de todo sofrimento e toda injustiça que estamos submetidos na voz dos movimentos sociais é o lugar em que essa fagulha de razão ainda aparece e o Habermas em faculdade de validade ele tem uma preocupação também crucial em compreender às vezes até digamos projetar tem toda uma discussão a respeito disso projetar possibilidades de institucionalização baseadas nesse diagnóstico então quando o movimento social age e luta e quando luta usa a gramática do direito como parte da sua luta o Habermas está olhando possibilidades de democratização das instituições formais do Estado de Direito essa luta ela é fundamental eu acho que ela é muito atual no sentido de que ela tem uma o Felipe mencionou isso no final da fala dele agora ela tem uma relação acho que importante que tem a ver com a possibilidade de diagnosticar a dinâmica da cultura política em relação a esses diferentes processos e possibilidades de democratização no entanto eu acho que o livro ele é bastante datado em relação a um diagnóstico em especial e que é um diagnóstico importante para boa parte dos estudos por exemplo da ciência política da teoria democrática e dos movimentos sociais dos anos 90 e dos anos 2000 que tem a ver com a própria ideia de que a medida da democratização ela passa pela 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 medida da institucionalização talvez isso seja um tanto datado porque significa que o importante naquele momento era ver como a demanda dos movimentos sociais ela tinha ou não tinha a possibilidade de produzir institucionalização e essa medida ela é crucial porque é ela que permite saber se quando eu institucionalizo de uma forma democrática se eu consigo romper em algum momento o poder que se exerce e que se cristalizou em torno do sistema político e do estado de direito quer dizer e esse poder na verdade é um poder social é um poder econômico um poder cultural poder político né eles se cristalizam no sistema político e no estado de direito tal como ele é e contra poderes a tal contra hegemonia né ela só pode acontecer se ela ocorrer de baixo pra cima né em alguns raros momentos em momentos de crise eu acho que é o Habermas mais atualizável talvez é neste momento presente seja aquele que está vendo essa dinâmica acontecer embora é digamos o Habermas que foi mais lido e que teve mais é desdobramento nos anos 90 e nos anos 2000 foi o Habermas que deu uma referência teórica para os estudos da institucionalização da sociedade civil né da participação da sociedade civil da relação entre sociedade civil e estado das conexões que esses estudos permitem fazer entre sociedade e sistema político então talvez digamos esse momento foi mais importante alguns anos atrás né e tem sido menos importante agora pode haver uma virada né por exemplo no caso da destruição das instituições democráticas existentes né o que a gente vai digamos almejar no futuro é uma reinstitucionalização de tudo aquilo que a gente perdeu né mas digamos eu acho que para começar a gente pode pode partir daqui tá gente eu tenho uns comentários vários misturados com perguntas assim achei tão preciso Rúrio essa tua fala agora em que você diz assim olha o Habermas de faticidade e validade é aquele que diz olha a medida da democratização tem a ver com a institucionalização acho que foi isso foi muito preciso mas o meu comentário eu queria retomar a questão inicial de Felipe né ele diz olha depois de Habermas a gente tem uma teoria crítica que se encaminha para um aperfeiçoamento do modelo liberal e aí o desenvolvimento da questão nas falas do Felipe Gonçalves e depois de Rúrio sim mas tem algumas ambivalências aí né o Felipe disse bem talvez Habermas não seja tão otimista quanto parece a gente comparar com a dor não certamente é mas talvez não seja tão otimista assim foi legal um bom lembrete mas eu queria lembrar insistindo nessas ambivalências de Habermas com relação ao programa liberal que faticidade e validade ele é escrito sob pressão podemos ou tendo em conta ou com sensibilidade a certas críticas eu estou me referindo às críticas das feministas norte-americanas eu tenho muito em mente Nancy Fraser mas não só tenho Joanne Landis também aí já na parte final de faticidade e validade ele usa justamente o exemplo das feministas norte-americanas para dizer não a gente precisa escapar de algumas armadilhas de um modelo de estado de um modelo de estado de bem-estar social paternalista e as feministas nos dão boas dicas sobre como fazer isso e aí ele tem em mente a Iris Marion Young as feministas de segunda de segunda onda sobretudo então na verdade o meu comentário se refere a um Habermas em tensão em tensão com as feministas norte-americanas e isso me coloca assim nos coloca numa posição curiosa assim vamos pensar na recepção de Habermas no Brasil ali década de 90 começando a década de 2000 aqui está nos departamentos talvez na sociologia e antropologia o feminismo já tivesse entrado com mais força mas nos departamentos de direito e de filosofia ciência política talvez eu possa dizer a mesma coisa você você via poucos escritos tendo como base um feminismo refinado como o de Fraser e algumas outras a própria Iris Marion Young e agora olha só esse impulso dessa nova tradução de Habermas eu fico pensando nas novas leitoras você vai ter leitoras de Fraser que talvez Habermas seja interessante porque eu ando lendo Fraser há bastante tempo a gente vai ter uma inversão do jogo e Habermas vai ser lido talvez mais em tensão com o feminismo do que foi no passado isso me parece uma excelente notícia porque talvez esse problema de estar datado é uma questão na medida em que a democratização tem a ver com institucionalização isso é posto em xeque por muitas feministas que estão repensando a esfera pública Fraser continua dizendo por exemplo que Habermas ainda apesar de muitos esforços ainda não conseguiu levar suficientemente a sério as coalizões transnacionais ele continua ainda talvez preso a um modelo excessivamente vestifaliano e é claro que ela põe em xeque aquilo que uma esfera pública liberal pode pôr em jogo e aquilo que é estruturalmente excludente naquele modelo de esfera pública talvez ainda demasiadamente liberal em Habermas então eu estou muito curiosa sobre o que pode vir a acontecer e como ele pode ser relido nesse outro contexto em que as feministas entram mais no direito na filosofia talvez um pouco mais na ciência política que são levadas a sério quer dizer você tem um feminismo realmente refinado agora e Habermas talvez seja lido não feministas sendo lidas sob a ótica rabelaziana talvez Habermas seja relido sob uma ótica feminista o que talvez produza um samba legal seja capaz de produzir umas coisas legais então queria também porque eu sei que vocês estão interessados nesse tipo de pensamento queria ouvi-los sobre isso e aproveitar para já assim na fala de vocês se vocês puderem vocês começarão falando sobre o Lexo sobre como é que a gente chega a alguns consensos sobre o Lexo tendo em conta uma terminologia que já vinha ganhando uma certa solidez entre as leitoras e leitores brasileiros e Habermas e aí eu queria perguntar assim olha será que teve alguma até mesmo sobre curiosidade desse processo de tradução será que teve assim uma palavra uma expressão que vocês ficaram presos a gente não consegue traduzir isso de jeito nenhum como é que a gente faz vamos se juntar ao grupo vamos todo mundo conversar para ver como é que a gente resolve aí talvez vocês tenham uns casos assim para contar eu queria muito ouvi-los então são essas duas perguntas sobre a tensão entre Habermas e as feministas hoje como ele pode vir a ser lido a gente está supondo como ele pode vir a ser lido hoje e sobre e sobre essas palavras as expressões que talvez vocês tenham ficado assim presos aí como é que vocês resolveram esses problemas no processo de tradução vocês sempre chegaram consenso ou mantiveram algum dissenso nesse nessa disputa vocês ainda estão se falando está tudo bem entre vocês né pode o comunicativo resolveu ou teve dissenso eu vou deixa eu começar rapidinho aqui não demais muito interessante Mari porque há uma há uma dificuldade né a recepção boa parte das autoras feministas as críticas dela delas importantes ao conceito de esfera pública a concepção de democracia boa parte dos principais textos que elas publicaram eu estou pensando aqui Sheila Benhabib Nancy Fraser entre outras que eu poderia citar também Joy Landis entre outras autoras todas elas tiveram como referência mudança estrutural da esfera pública por um lado e depois tiveram como referência consciência moral e ação comunicativa que é sobre a ética do discurso né e não é um texto sobre política no sentido de uma teoria democrática jurídico-política né então tem muitas dificuldades porque quando a gente tem esse tempo da recepção né o tempo da recepção é muito é muito longo claro que a Nancy Fraser pode dizer que o modelo vai se falhando porque ela está analisando basicamente mudança estrutural da esfera pública e os conceitos centrais de mudança estrutural da esfera pública é Faxidade e Validade é um livro interessante eu acho que importante porque do ponto de vista do debate que o Habermas absorve ele é um livro posterior é um livro que quando é escrito é escrito depois das principais críticas dessas autoras há uma série de temas dentre eles as dificuldades da ética do discurso então a relação entre moral e política moral e ética que foi bastante discutido e atacado pelas feministas e a concepção de esfera pública que basicamente ou quase na sua totalidade só falam de mudança estrutural de esfera pública pouca coisa na recepção de Faxidade e Validade que tivesse digamos leituras com igual igual peso e igual impacto foram feitas em relação ao que eu considero a melhor elaboração sobre o conceito de esfera pública na obra dele que é em Faxidade e Validade e tem uma então eu acho que esses tempos talvez seja interessante porque a gente como você bem disse a gente teve uma recepção desse debate e depois a gente releia o Habermas refazendo toda a sua relação entre moral política e direito ele refaz a fundamentação ele sai do contexto da ética do discurso transforma isso na teoria do discurso repensa a relação entre justiça e legitimidade ele altera ele repensa a relação entre legalidade e legitimidade moral e política então é uma mudança fundamental que eu acho que ele só pode ter feito porque ele absorveu esse debate e no livro Faxidade e Validade as referências estão feitas parte desses textos aparecem lá e o Habermas digamos ele assume uma série dessas dificuldades e ele assume que teve que rever e teve que refazer claro que aí a dificuldade volta no sentido de que muitas dessas críticas podem ser respondidas a partir de Faxidade e Validade porque Faxidade e Validade é rever o conceito de esfera pública rever o conceito de fundamentação de validade político-jurídica rever o estatuto da moral em relação a fundamentação política tem um princípio de democracia que altera as relações ele rever a relação da razão prática dos discursos práticos do ponto de vista da relação entre moral-ética moral-política e relações pragmáticas são muitas e muitas mudanças fundamentais então eu acho que esse debate ele tem que acontecer mesmo nessa volta do livro nesse contexto em que eu acho que talvez agora a gente está mais a gente está mais atualizado em relação a todas as críticas que foram feitas antes de Faxidade e Validade basicamente quase todas que são críticas conhecidas e que foram fundamentais não só para o Habermas mas para a nossa compreensão do debate pós-habermasiano fazem parte disso e aí só uma curiosidade eu estou terminando o Consciência Moral e a Ação Comunicativa e aí eu tenho falado com algumas amigas professoras pesquisadoras que trabalham há muito tempo autoras que são desse contexto pós-habermasiano Sheila Ben-Habib Nancy Fraser Iris Young por exemplo para citar as três e aí é muito interessante como elas estão querendo inclusive fazer eventos e propor debates porque o contexto de Consciência Moral e Ação Comunicativa é muito mais digamos presente nas críticas dessas autoras para que a gente possa entendê-las e repensar as consequências das suas críticas do que faxidade e validade então eu tenho visto isso a gente já está quase próximo de uma recepção de Consciência Moral e Ação Comunicativa por quê? porque é o contexto da ética do discurso e muitas vezes tem várias vezes que há uma relação direta por exemplo entre ética do discurso e conceito de esfera pública que o Habermas mesmo nunca fez nunca nunca fez nunca ele sabe que são estatutos diferentes do digamos da arquitetônica da concepção dele sobre política e direito mas às vezes essa ligação é feita direta então teores normativos do conceito de esfera pública de mudança estrutural era imediatamente vinculado ao princípio de universalização da ética do discurso enfim são essas alterações e essas mudanças que facticidade e validade ajuda a que não se faça mais porque ele é muito claro que essas relações não podem ser feitas assim sem um prejuízo do ponto de vista da fundamentação é claro bom com relação aos termos são tantas né se a gente fosse foram muitos são muitos termos porque a gente tem uma uma preocupação que era o seguinte claro nossa discussão lexical em relação ao livro né a nossa discussão lexical em relação a coleção também porque uma das uma pretensão da coleção é que ao menos em relação aos conceitos mais fundamentais a gente pudesse manter durante toda a coleção para que não fique mudando cada obra tem um outro conceito a pessoa não tem a menor ideia de que é o mesmo conceito que está sendo trabalhado no livro de 82 e no livro de 90 né e que a tradução não é outra porque esses conceitos eles permanecem são conceitos que que eu acho que tem uma discussão que tem a ver com a possibilidade de que cada tradutor tenha suas soluções que são soluções adequadas claro que quando soluções são diferentes a gente sempre discute aconteceu basicamente todas as vezes em que a gente se deparou com termos né Felipe que eram termos digamos que provocam algumas dúvidas mais evidentes né quando alguns desses termos provocam dúvidas mais evidentes eu acho que aí sim é o momento que você tem que abrir todas as possibilidades quais são todas as soluções para aquele termo a gente tentou evitar palavras que a mesma tentou evitar ao máximo palavras iguais no alemão que fossem solucionadas em português com diferentes traduções então manter uma certa imagem né dos termos mas isso acontece olha com todos os livros né acho que cada livro também tem uma especificidade e algumas soluções e essas soluções elas vão se alterando né claro posso enfim posso puxar uma lista desses termos aqui que eram termos de discussão que nos deram um certo trabalho isso sem dúvida mas sempre há sempre há dificuldades de chegar a alguma alguma solução e só para vocês saberem é é a gente diz o Felipe tem a piada né que a gente é vai chegar a gente vai levar esse livro a tradução de flexidade e validade a gente vai levar esse livro até a décima edição porque cada vez que a gente se depara com ele tem um ponto e ela só fala puxa e se essa aqui fosse tal coisa ah então então beleza e se a gente alterasse isso aqui podia ser tal coisa não é melhor né eu sou daqueles que quando eu leio minhas traduções eu sempre viro e falo puxa se eu tivesse feito isso teria ficado mais legal olha se eu tivesse né mas isso também passa pela pela solução da redação às vezes e não necessariamente por opções ou mudanças que são lexicais mesmo né não necessariamente mas quero ouvir também o Felipe um pouco mas depois a gente pode voltar à questão da tradução que são muitos termos mesmo eu posso pegar aqui e puxar muitos deles para a conversa tá bem bom a a pergunta da Mariana eu acho que é fundamental no livro né como entender o Rabin e o feminismo né sobretudo facticidade validade e o feminismo então eu acho que a primeira parte do que eu pretendia falar o Huron já já encaminhou bem né é fundamental entender como em facticidade e validade o Rabin está respondendo a importantes críticas feministas né principalmente dessas três autoras né Ruth Young Nancy Fraser e Sheila Benhabib essas reformulações que ele faz né no modo como pensa né a sua reflexão política ela atinge muito diretamente a esfera pública né então tem as críticas da Fraser né que é uma esfera uma esfera pública pensada de forma unitária não pensa adequadamente os contrapúblicos não pensa consegue pensar adequadamente a diferença entre públicos fortes e públicos fracos assim por diante né e isso de fato o Rabin explicitamente incorpora puxa uma nota né diz que está está mudando mas tem também críticas muito duras dessas três autoras em relação à categoria de esfera privada né de privacidade também um componente central da chamada tese da co-originalidade né quer dizer a esfera pública não funciona sem uma esfera privada intacta né é uma das teses também que ele defende capítulo 8 capítulo 7 e que se conecta né com a chamada co-originalidade entre autonomia privada e autonomia pública e a questão da autonomia privada da esfera privada da privacidade é um tema muito caro ao feminismo né as três autoras questionam o Rabin nesse sentido eu gosto muito de um texto da Ben Habib que compõe né o situate in the self né chama modelos de espaço público Hannah Arendt pensamento liberal e Rabin o título é alguma coisa por volta disso e ali ela diz bom o Rabin mas tem já em latência na obra dele um certo modelo de democracia radical né que entre outras coisas reivindica uma agenda política aberta e restrita né que não tem nenhum tipo de constrição substantiva né ante a qual a política não pode penetrar então ela identifica isso no Rabin a noção de esfera pública do Rabin é mais poderosa do que a da Hannah Arendt e mais poderosa do pensamento liberal né sobretudo Rawls mas ela fala mas tem um problema no Rabin ele ainda pressupõe uma concepção substancial de esfera privada ele ainda trata a privacidade como domesticidade como família como intimidade sexual e assim por diante e com isso corre o risco de acobertar uma série de injustiças que se passa no interior profundo né no interior sombrio da casa de família então veja bem a Habib tá tá tensionando o Rabin nesse sentido você tem uma concepção de esfera pública que é radical democrata mas você pressupõe ainda componentes substanciais na distinção entre privado e público componentes substanciais que na própria Hannah Arendt nós encontramos também pelo menos a própria Ben Habib né também combatia isso em Hannah Arendt e o Rabin não conseguiu resolver e em facticidade e validade o Rabin vai ter um trabalho grande em desfazer essa substancialidade ainda que sem jogar fora a concepção de privacidade que é considerado por ele uma das bases do Estado de Direito então ele tenta traduzir a esfera privada em termos de estruturas comunicativas formais né é um certo modo muito específico de se comunicar que acontece quando o acesso é protegido isso muda significativamente o tipo de circulação comunicativa ali dentro e o modo como ela emerge para a esfera pública então é uma tentativa também do Habermas responder a essas autoras quando reconstrói a noção de privacidade e facticidade e validade o pensamento feminista sobretudo as críticas que ela recebe dessas três autoras é fundamental para entender a especificidade da obra é fundamental para entender os novos termos com os quais a reflexão política do Habermas se dá ali o feminismo é considerado por Habermas ali como o grande movimento social é o grande exemplo dele se o Huram disse que os movimentos sociais têm uma centralidade significativa no modo como o Habermas entende a passagem da política informal para a política institucionalizada se os movimentos sociais de maneira geral têm esse potencial na obra o movimento feminista certamente é o caso exemplar para o Habermas mas tem um outro lado da questão dizer também que essas três autoras elas incorporaram já a obra do Habermas elas incorporaram já a facticidade e validade quer dizer se as críticas delas inicialmente elas se dirigem sobretudo a mudança estrutural da esfera pública e a ética do discurso nas produções posteriores dessas três autoras nós temos uma tentativa multifrutífera acho eu de incorporar a facticidade e validade de um jeito novo as leituras que eu acho mais interessantes sobre democracia deliberativa sobre política em Habermas acontece no meio do debate filosófico feminista a Iris Young escreve um livro que eu acho lindíssimo que é Inclusion and Democracy publicado nos anos 2000 que ela sim incorpora o Habermas junto com uma outra leitura perspectivista que busca chamar atenção para o fato de que é fundamental nós termos uma esfera pública justamente para conseguir um espaço em que os pontos de vista diversos a respeito de experiências sociais de problemas sociais particulares possam de alguma forma entrar em conflito e gerar processos de aprendizagem e por diante a Fraser era a mesma coisa o tempo todo está buscando combinar Habermas com Gramsci com Polanyi com outros autores no próprio debate dela com a Yegi no livro sobre crise do capitalismo ela retoma o Habermas combate também o Habermas também continua com suas críticas ao Habermas mas retoma o Habermas mais construtivamente em vários momentos e assim por diante bom e a Berbib nem preciso falar talvez das 13 é aquela que se mantenha mais próxima do Habermas nos seus escritos posteriores a factidade de validade enfim é possível discutir muitíssima muita coisa a respeito dessas três autoras mas eu acho muito importante ressaltar esse fato de que as próprias autoras já fazem uma primeira incorporação uma primeira reconstrução do próprio texto do Habermasiano a partir da sua própria agenda de pesquisa e estou muito ansioso Mariana para ver uma segunda onda de incorporações e discussões que eu acho que pode como você sugeriu pode ser muito frutífera sim em relação aos problemas de tradução nossa uma série deles a gente teve muitas reuniões nas quais a gente tinha uma lista imensa de termos para discutir não tinha solução fácil não tinha solução correta alguns termos de fato eram intraduzíveis como vocês podem imaginar mas não brigamos não o Rúlio é um cara muito bacana muito paciente comigo eu mudei de opinião um milhão de vezes em relação a certos termos e o Rúlio conversava discutia vamos lá não volta atrás e a coisa foi se consolidando mas como também o Rúlio acabou de lembrar já tem uma nova edição de Faticidade e Validade saindo em que alguns problemas já identificados na primeira edição já puderam ser corrigidos mas a nossa expectativa nossa vontade é continuar na relaboração até a décima edição como falou o Rúlio maravilha só lembrando que temos um pouco mais de 50 pessoas aqui vendo a gente o debate está até quente lá no YouTube eu estava vendo aqui que já tem algumas questões aqui para depois a gente então quem está acompanhando aí se quiser ir deixando aí as questões daqui a pouco a gente tenta fazer é a forma de se adaptar ao que seria o debate propriamente público quando a gente está ali no auditório e tal de abrir para o público eu trazendo um pouco mais talvez para assim de certas tensões nessa tentativa de atualização o que é que tem o que é que Ramos pode continuar oferecendo aí respostas teóricas desafios aí para o que a gente vive assim a impressão que eu tenho é que tem dois Habermas aqui dois lados de Habermas no certo sentido e eu acho muito da recepção de facilidade de validade da Turaí mas de um Habermas como um todo que é um Habermas kantiano que é o Habermas que coloca um pé ali forte no procedimentalismo está dialogando ali com o conceito de autonomia então de sujeitos tão capazes de falar e agir de oferecer bons argumentos e de você então trazer e fortalecer essa dimensão inclusiva do discurso e que é algo que eu acho até interessante porque esse curiosamente esse lado kantiano kantiano colocando assim de maneira esquemática mas enfim esse Habermas procedimental parece ser o Habermas que está querendo superar o que no debate se tratou como injustiça epistêmica ou seja de inclusão nos discursos isso que você vai encontrar desde o Spivak é um esforço dizer olha quem são aqueles aquelas pessoas que não tem voz que não tem visibilidade e no fundo o pé do procedimento seria um tipo de esforço nesse sentido que a gente vai encontrar e muito da digamos mutatis mutandi mas no debate decolonial ou seja de você trazer um tipo de ampliação discursiva quais são os discursos que são silenciados então o pé numa racionalidade comunicativa como proposta inclusiva ao meu ver ele aponta um pouco nessa direção então às vezes é até assim curioso eu diria esse ponto de encontro mas por outro lado o procedimento ele também pode ser uma camisa de força ele também pode excluir ele pode partir de pressupostos de racionalidade que também são excludentes que também podem operar como uma forma de violência e aqui me parece entrar esse outro Habermas o segundo lado do Habermas que bem eu sou vocês sabem um pouco suspeito mas é o Habermas hegeliano e que eu acho que curiosamente esse Habermas ele tem Habermas eu acho que tem se assumido até assim voltado a certas intuições mais hegelianas nos escritos me parece pela própria ideia de compreensão um pouco de processos de compartilhar um sentimento de pertencimento quais são aquelas o que significa de fato a esfera pública compartilhada que não significa apenas um modelo procedimental acho que o Habermas crítico das instituições da União Europeia é um pouco nesse sentido dizer olha a rigor não há essa esfera pública compartilhada as pessoas a esfera pública ainda é fortemente nacional as pessoas não se identificam com as instituições europeias e aí é esse pé que eu acho que está ali fortemente presente já em fatosidade de validade que é algo que o Felipe trouxe e que o Hurion de algum modo também que é a ideia de democracia radical isso é muito interessante eu acho porque às vezes se atropela não sei o que vocês acham a crítica Habermas muito por esse lado procedimental quando e vocês acho que colocaram isso bem um esforço também de entender os limites desse modelo também assim de que o direito ele é só assumido pelas instituições da justiça e que esse modelo talvez do Estado a democracia social europeia desdobra isso mas muitas vezes tendo como resultado uma exclusão da participação social ouvir essa anarquia também que está presente ali naqueles potenciais de racionalidade dos movimentos sociais e eu queria só ler esse trechinho que está no prefácio talvez para ouvir de vocês o que vocês acham dessa tensão como uma forma de atualizar Habermas que é um trecho que vocês até também colocam na apresentação quando Habermas diz o seguinte mesmo nas democracias estabelecidas as instituições existentes da liberdade não são mais incontestáveis ainda que nelas as populações pareçam pressionar não por menos mas sim por mais democracia eu suponho contudo que a inquietação tem uma razão ainda mais profunda a saber a suspeita de que no marco de uma política completamente secularizada não é possível haver nem preservar o Estado de Direito sem democracia radical discernir o que subjaz a essa suspeita é o objetivo da presente investigação essa é a minha pergunta vocês acham que há uma tensão entre procedimento e democracia radical entre esses dois lados ou seja o que a gente vive hoje como uma espécie de crise também da democracia no certo sentido seria por uma digamos esse projeto rabermaziando ainda não foi isso para colocar esses termos assim um pouco anedótico não foi realizado ou há um limite interno até nas apostas de uma racionalidade comunicativa ou do próprio procedimento que que são digamos assim intrinsecamente paradoxais que não deixam aperfeiçoar a democracia e aí eu concluo só com um exemplo para mostrar melhor o que eu estou dizendo que recente a estátua de Borba Gato para trazer um pouco para o que o seguinte o que é que o que é que está em jogo ali é porque alguns disseram ah mas você tem as formas né assim o Rabi mas poderia pensar uma ideia de desobedecer civil né mas não me parece chegar tanto uma talvez de como você pode reformular as instituições a partir talvez ou seja de uma de uma noção de violência legítima enfim né ou uma forma de que digamos de que o limite ali é o procedimento né assim de que as pessoas porque essa discussão não é nova você tem anos as pessoas ali entrando inclusive com o projeto de lei o debate é toda vez bloqueado você tem um silenciamento até que as pessoas dizem ó a gente vai fazer outra coisa a gente vai chegar lá e agora a gente vai ser ouvido né então assim isso parece é o que é um escape que está assim que teria lugar na teoria rabemaziana ou que aponta para um limite que diz olha as vezes os movimentos radicais eles estão os movimentos sociais eles estão buscando uma outra solução radical ou seja de uma democracia radical mas que não está contida ainda nas instituições né e aí aponta para um talvez um outro caminho então é um pouco essa minha minha provocação também para a gente continuar o papo quer começar Felipe pode ser estava desativando o mutado aqui sim perguntas muito boas Felipe então sim né um rabemaz kantiano um rabemaz hegeliano em primeiro lugar né a sua pergunta e os dois tem relação com o procedimentalismo né porque o procedimentalismo no rabemaz ele não é estritamente formal né quer dizer existe um uma reconstrução que é desenvolvida ao longo do livro todo que sempre submete os conceitos e os debates com os quais ele se depara a uma solução procedimentalista mas nunca abstraindo completamente dessas discussões e sempre buscando encontrar o ponto em que esses debates categorias particulares rumos em que o saber especializado o saber teórico ou mesmo a autocompreensão de agentes sociais eles nos remetem a bloqueios a uma continuidade da reflexão sobre tudo aquilo que é historicamente temporariamente afirmado como direito legítimo como estrutura decisória e assim por diante o procedimentalismo também não pode se confundir apenas com o procedimento formal de tomada de decisão não é procedimento juridificado quer dizer a noção de procedimento dele é muito ampla tem um momento anárquico como o Rourão chamou a atenção um momento puramente deliberativo seria um momento anárquico de contrapoder de contestação de questionamento de certezas de regras de identidades solidificadas e que na deliberação nem sempre se tem uma resposta para esses questionamentos feitos se suspende a pretensão de validade de um componente qualquer do mundo da vida mas não necessariamente se recoloca algo no lugar imediatamente então existe esse momento anárquico que ele é importantíssimo sem ele você não tem justamente o elemento inovador transformativo do procedimento tem que incorporá-lo capítulo 7 capítulo 8 são muito dedicados a esse tipo de combinação de nexo entre política informal e política formal a noção de procedimento por armas portanto é diretamente vinculada à democracia radical uma democracia radical ela 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 tem que se afirmar em termos de procedimento ainda que não estritamente Felipe concordo contigo você não pode dispor completamente de uma cultura política você não pode dispor da existência ou não de movimentos sociais engajados na circulação dos fluxos comunicativos dos processos de aprendizagem que podem vir a reivindicar transformações na agenda política na rotina de funcionamento do sistema político mas também que pode se se voltar as próprias instituições e práticas e saberes da sociedade civil mesmo que independentemente do Estado e muitas vezes quando Ramos fala em política dual uma categoria que ele retoma da Cohen do Arato ele ressalta essa dupla via a deliberação pública o debate público a discussão na esfera pública ela sim tem um vetor dirigido ao sistema político mas também tem um vetor que se volta reflexivamente a própria sociedade civil e busca ali transformar estoques de saberes normas papéis identidades estruturas de personalidade e assim por diante você faz uma outra pergunta Felipe e que eu acho ela bastante significativa também afinal de contas o procedimentalismo não pode ser uma camisa de força não pode ter um certo efeito excludente o próprio direito não pode ter um efeito excludente ele não deve ser visto também como instrumento de dominação e assim por diante concordo absolutamente com a sua provocação eu acho que o Hablas não desenvolve suficientemente em todos os aspectos desejáveis a ambivalência do direito mas ela está lá o direito é um meio de integração social profundamente ambivalente ele pode servir tanto a canalização de fluxos comunicativos para o interior de sistema político como também pode servir para legitimar incursões ilegítimas do sistema político do sistema econômico sobre a sociedade civil então o direito dividido em facticidade validade também possui essa característica de ambivalência ambivalência no sentido normativo inclusive o direito positivado muitas e muitas vezes ele não se ancora em procedimentos democráticos suficientemente legítimos e assim por diante em certas situações não se ancora em nada em deliberação pública é simplesmente uma canetada administrativa uma canetada de cima abaixo uma imposição de poder que desconsidera e reprime fluxos comunicativos inovadores então minha resposta a segunda questão sua é dizer que existe uma ambivalência no direito e também é o procedimentalismo no Haber mas isso está em latência no livro não acho que foi desenvolvido tanto quanto poderia ter sido feito tem vários autores uma literatura rabomasiana atual que busca justamente reivindicar essa dualidade e fazer leituras mais negativas do procedimentalismo da estrutura jurídica e assim por diante eu já falei demais tinha ainda uma outra questãozinha aqui para responder mas eu vou esperar o Hurion fazer a contribuição dele depois conforme for eu retomo valeu excelente a pergunta é fundamental acho que ela tem a ver com vários momentos também do debate das críticas que foram feitas ao Habermas mesmo antes de faculdade de validade a pergunta decisiva claro tem a ver com essa ideia se o procedimentalismo ele é suficientemente inclusivo porque ele pretende ser radicalmente inclusivo por isso é procedimental uma concepção radical democrática de tipo por exemplo não republicana no sentido que o próprio Habermas formula que você possa ter requisitos procedimentais mínimos para assegurar como o Felipe falou no início da pergunta para assegurar a participação a não exclusão a amplitude a extensão das tematizações e das contribuições e que isso possa ser digamos universalizável no sentido de que em princípio ninguém pode não ter voz nesse processo ele é muito radical em relação às condições procedimentais que são reconstruídas e que ele apresenta no princípio por exemplo no princípio do discurso e depois no princípio da democracia existem pressupostos sim a obra do Habermas está cheia de pressupostos e esses pressupostos tem que ser repensados são pressupostos do próprio método reconstrutivo sujeitos capazes de fala e ação isso é um pressuposto do procedimentalismo e aí a gente tem que pensar o seguinte sujeitos capazes de fala é bom mas do ponto de vista político-social na vida concreta tal como ela é você tem relações de poder você tem uma série de hierarquias de impossibilidades de participação inclusiva no sentido almejado pelo modelo procedimental então eu acho interessante o seguinte do meu ponto de vista o Habermas tem uma concepção de democracia de política e de legitimidade política que é mais ampla do que o ponto de vista procedimental a relação das reconstruções interna e externa elas não são tão simples de ser feitas mas elas são importantes a reconstrução ela ela refaz esses pressupostos essas pressuposições dessa prática comunicativa que é intersubjetiva refaz esses pressupostos tendo em vista aspectos normativos que podem produzir uma decisão ao final que seja considerada mais ou menos racional mas eu acho que o principal aí tem a ver com uma mudança de metodologia mais geral do Habermas na teoria crítica primeira delas e aí você mencionou a autonomia mas tem a ver com a ideia do ponto de vista do participante olhar para a prática social e fazer com que o próprio participante seja o responsável pela produção de sentido e aí uma vez fazendo com que isso seja a base a base quando eu estou falando de racionalidade eu estou falando de teoria da ação certo teoria da ação social então quando eu faço isso eu jogo o ônus dessa racionalidade para uma prática e essa prática é fundamental porque significa que os próprios participantes que são concernidos dessas decisões são responsáveis por levar a cabo digamos a efetivação desse procedimento e não abrir mão disso eu acho que é um dos pontos chaves do Habermas para pensar a radicalidade do procedimento e do princípio de democracia o conceito dele de democracia é radical por causa disso ele diz o seguinte qualquer cidadão qualquer cidadão que seja sujeito de direito ele é ao mesmo tempo destinatário e autor dessa norma e desse direito porque esse direito está ancorado não só na sua própria liberdade mas ele também o coage a agir em observância a essas regras que foram coletivamente decididas então o tempo inteiro o cidadão pode se colocar no papel não só de destinatário mas se eu for só destinatário tanto o direito liberal quanto o modelo social eles podem ser puramente paternalistas porque eu sou só um destinatário então eu não participei da construção ativa desses direitos assumindo o papel de autor quando o Habermas diz que do ponto de vista do procedimento essas duas coisas estão vinculadas não existe direito legítimo se eu não tiver sido aquele que afirmou e digamos ponderou a validade dessas normas conjuntamente com os meus outros parceiros de discussão de discurso se isso não acontecer eu crio então uma possibilidade de produzir decisões e normas que não sejam legítimas do ponto de vista abstrato isso é uma coisa e ele reconstrói isso pensando a teoria deliberativa política deliberativa etc do ponto de vista reconstrutivo mas do ponto de vista da dinâmica o conceito dele de democracia também passa pelo de esfera pública e o ponto de vista dessa dinâmica é fundamental porque ele diz o seguinte o movimento social é aquele que olha para o estado de direito tal como está posto e percebeu que esse estado de direito não é suficiente e legítimo porque não o reconhece como o autor das próprias leis a que ele está sendo submetido a que esses cidadãos estão sendo submetidos e coagidos do ponto de vista da observância dessas leis então esse movimento social ele vai lutar e essa luta está vinculada com essa noção de democracia radical porque o Rabin diz o seguinte quando eles lutam eles assumem o papel de autores do direito eles assumem o papel de autores de direito dizendo que esse direito não é suficientemente legítimo ou esse direito precisa ser modificado ou esse direito que não existe precisa ser criado e essas coisas estão vinculadas mas claro que uma coisa é o efeito institucional outra coisa tem a ver com a ideia do efeito do ponto de vista das formas de vida pessoas lutam porque formas de vida estão sendo ameaçadas o racismo é uma ameaça às formas de vida das pessoas o feminicídio ameaça diretamente uma série de formas de vida então todas essas formas de violência estrutural elas são ameaças constantes a base a partir das quais a teoria crítica almeja o seu propósito emancipatório Ramos é muito claro ele diz o seguinte o que a teoria crítica almeja é aquilo que os próprios movimentos sociais almejam é superar as ameaças às suas formas de vida e as formas de vida são muito ameaçadas o tempo inteiro por isso que a gente não tem como abrir mão da teoria crítica nem do propósito emancipatório nem da utopia nem do socialismo quando o Ramos diz que a revolução é um projeto irrenunciável e o socialismo a gente só poderia abrir mão do socialismo se todas as formas de vida superassem as suas ameaças a que são constantemente sistematicamente submetidas então a gente abriria a mão do socialismo não pode abrir mão não pode o socialismo é superar as ameaças constantes às nossas formas de vida eu acho que isso significa muito o que o Ramos almeja do ponto de vista do projeto democrático por isso que eu acho que de um certo ponto de vista aquilo que ele reconstrói do ponto de vista procedimental em termos de uma inclusão radical e aquilo que ele reconhece por exemplo nos movimentos sociais você mencionou Borba Gato ele mesmo fala de vários vários movimentos esses movimentos eles eles têm pressupostos fundamentais do ponto de vista democrático eles estão o tempo todo dizendo para os seus concidadãos que eles não são que eles estão sendo ameaçados que eles não estão sendo ouvidos que eles são vozes caladas na história a questão toda claro acho que no início da sua fala Felipe você disse o seguinte claro que o modelo procedimental ele entra em tensão porque se eu considerar por exemplo que o procedimento ele inviabilizaria formas de produção e reprodução da cultura política desses que são sistematicamente excluídos quer dizer se o procedimentalismo ele vai determinar um tipo de forma ideal de participação política que seja excessivamente racionalizada do ponto de vista né do procedimento excessivamente formalista eu acho que isso é bem complicado né a própria ideia que o Rabas assume impactos da rivalidade das críticas em relação aos contrapúblicos a gente sabe que são fundamentais pra gente entender o que significa um movimento social falar a respeito das ameaças a sua forma de vida almejar na esfera pública uma nova uma nova rearticulação da sua interação e do seu das suas possibilidades de atuação contra hegemônicas né isso não não passa por instâncias que são só de decisão deliberativa formal então a música o teatro a religião a dança são formas basicamente fundamentais ou completamente fundamentais de participação na esfera pública né e muitos contrapúblicos só digamos produziram o seu espaço falaram a respeito das suas exclusões e conquistaram formas digamos propositivas de ação política porque fizeram isso numa variedade muito ampla de participação política claro que a gente tem que pensar o político de uma maneira muito ampla né a cultura política ela permite participações amplas né então isso envolve a música isso envolve a religião na sua multiplicidade né nas suas diversas formas religiosas e e e o Habermas em momento algum quando ele está pensando a dinâmica dessa disputa né que ele mostra lá na a ideia da circulação de poder quando ele vai falar sobre o contrapoder o contrapoder em momento algum ele exclui da noção dele de contrapoder a ideia de que essas formas de atuação são menos legítimas ele ele em momento algum diz que elas são menos legítimas porque elas não passam por um uma produção né formalizada de deliberação de troca de 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 é é temas e contribuições que sejam é discursivas e racionais aliás um dos exemplos que ele dá sobre o conceito dele de poder no livro Faxidade e Validade tem a ver com a ideia do que ela é não discursiva tem a ver com os estudantes na China levantando as rosas na frente de tanque de guerra né e ele diz isso é poder isso é poder significa uma ação conjunta uma ação em conjunto né é é peitando peitando o é a a forma de poder vigente né e pra ele isso é tão legítimo quanto qualquer outra forma é que aparece lá no livro né gente como são oito e meia já eu tenho uma sugestão assim de encaminhamento eu vou fazer um comentário mais um comentário mas aí fiquem à vontade pra seguir essa direção ou não e eu sugeriria que além do meu comentário vocês estão conseguindo olhar as seis perguntas que as pessoas colocaram no chat e Duda e Pedro Pedro passou pro chat privado aí como são seis perguntas vocês não fiquem obrigados a responder todas as seis nos detalhes talvez vocês pudessem assim escolher algumas dessas perguntas e aí comentar a partir também do que eu vou falar agora que tal gente esse encaminhamento final eu acho que a gente pode né Mari colocar aqui aliás já agradecendo ao backstage aqui que tá fazendo um trabalho incrível pessoal que tá aqui também aqui da filosofia ajudando a gente pra projetar as perguntas pelo menos pra gente ler todas e aí depois a gente pode enfim fazer uma rodada de respostas a partir delas o que é que vocês acham de Rúrio Felipe pode ser assim que aí pelo menos a gente projeta todas e a gente lê aqui né Mari aí tu faz o comentário e depois a gente lê as perguntas o que é que tu acha não porque eu sugeriria que Rúrio e Felipe escolham as perguntas que eles querem pra eles não ficarem assim meio burocraticamente tem o que falar o que todo e aí na medida em que eles estiverem respondendo a Duda ou Pedro se puderem vão colocando a pergunta a partir pode ser eu me dei conta que tá lá também no chat então tá todo mundo vendo eu tinha esquecido eu precisava que tem que projetar pra gente poder dar visibilidade a todas as pessoas mas todo mundo tá acompanhando no chat né tá bom é eu queria pegar um pouquinho a fala de um trecho da fala de Rúrio né ele lembra que Habermas disse que a revolução é um projeto irrenunciável tá ele diz isso mas ao mesmo tempo as construções teóricas as Habermasianas elas dirigem nosso olhar eu diria por um contexto a partir de uma influência liberal e dirigem nosso olhar por um aperfeiçoamento institucional e a gente vamos lembrar né Habermas eu acho que a gente pode dizer que é de fato um filho de maio de 68 quando ele tem em mente os movimentos sociais ele tá pensando não por acaso ele escolhe o movimento feminista como aquele movimento que de fato é exemplar ou paradigmático mas nessa reconstrução talvez exista uma certa seletividade os movimentos operários do início do século movimentos de orientação marxiana me parece que não não tem que aí são são movimentos bom quando a gente pega mais de 68 são movimentos que estão muito alicerçados a noção de direitos humanos por exemplo quero mais direitos né tem então uma demanda para se enquadrar dentro de um certo é podem ser lidos né eles podem tem essa coisa de enquadramento de uma linguagem do direito que já está aí um certo uma certa localização institucional se a gente pegar os movimentos mais fortemente marxianos a gente precisa de um desmonte muito mais radical de tudo que a gente conhece para que a gente possa constituir uma 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 outra forma de vida social voltando a minha a minha provocação anterior eu estou realmente curiosa sobre como Habermas vai ser lido agora sob no Brasil sob uma influência maior de autoras como Fraser que nos lembram muito bem desse que não deixam de olhar para 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 os movimentos de mais de 68 não deixa de olhar para instituições mas não se esquece é do legado dos movimentos operários quer dizer eu venho me perguntando bastante o que vai acontecer se com na medida que as pessoas começam a ler Habermas sem perder um olhar nas instituições e um olhar na revolução talvez talvez Habermas dirija demais nosso olhar para o aperfeiçoamento institucional né tal como Fraser faz ou para falar como Angela Davis né você pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo você pode talvez uma maneira de demandar diferente implique e o corpo e as conexões associadas a forma pela qual a gente demanda elas possam produzir esse processo de transformação muito maior do que um do que somente um aperfeiçoamento institucional então eu estou muito curiosa sobre o que pode vir a acontecer com leituras de Habermas que consideram Fraser e o que a gente faz com Habermas agora tendo em conta Fraser e o que a gente vai fazer com Habermas depois de ler por exemplo Corpos em Aliança de Judith Butler que começa que tem uma outra noção de esfera pública o corpo está ali está mais presente como os franceses gostavam tanto de dizer Habermas talvez menos só essa minha insistência nesse elemento revolucionário a revolução parece que não está tão digamos assim não aparece com tanta força como aparece nas autores feministas que eu acabei de mencionar mas talvez possa vir a aparecer a partir do tipo de releitura que talvez inclusive essa nova tradução impulsione vamos ler alguém que vem lendo Fraser há bastante tempo agora vai dizer eita tem uma tradução de Habermas vou ler agora e aí talvez a gente encontre caminhos inesperados bom dito isso vamos eu acho que as perguntas comentem na medida que quiserem o que eu falei agora e comentem também as perguntas se puderem eu só estava olhando aqui também as perguntas eu vou pegar eu vou pegar algumas Felipe eu não sei se eu não vou pegar todas aqui aí você vai ver o que aqui tem umas que eu acho que talvez você possa falar agora também em vez da gente se repetir né Mari é sem dúvida a dificuldade do Habermas tem a ver com a ideia de que quando a gente pensa a emancipação a gente não consiga mais não consiga mais reorientar essa ideia de emancipação a não ser e isso tem a ver com o que eu falei antes a ideia do Habermas de radicalmente colocar criar a teoria crítica do ponto de vista metodológico do ponto de vista dos agentes pensar a autonomia tem a ver com a ideia de que só aqueles que tem a sua forma de vida ameaçada vão articular os novos sentidos da emancipação para o qual a teoria crítica tem que olhar então o Habermas diz o seguinte é muito mais complicado porque a gente tem uma multiplicidade uma pluralidade de possibilidades de orientação emancipatória então se eu fosse para pensar isso de uma forma eu diria o seguinte e aí o Habermas acompanha autores como por exemplo o Adorno o fim do capitalismo não nos levará à emancipação é assim por quê? porque infelizmente é muito 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 mais complicado muito mais complicado né sociedades que superaram o capitalismo como modo de produção não deixaram de ameaçar formas de vida né então a violência contra a mulher não vai acabar porque a natureza humana vai melhorar no socialismo no comunismo desculpa né então para o Habermas é o seguinte a possibilidade né a possibilidade de uma sociedade emancipada na sua totalidade é praticamente zero né não existe a sociedade como um macro sujeito que se emancipa na sua totalidade considerando a sua diversidade de expectativas interesses e formas de experiência que estão dentro de uma mesma sociedade né por isso que o Habermas diz o seguinte a teoria crítica passa por uma mudança em que a gente sai da ideia de uma sociedade emancipada para a ideia plural de formas de vida emancipada mesmo que isso tenha custos qual é o custo é o custo de que como a emancipação não acontece mais na totalidade o custo é que formas de vida que se emancipam não asseguram a emancipação de outras não necessariamente né então a gente está diante de uma discussão que desse ponto de vista do que o Habermas fez que pra mim esse tipo de discussão dele a respeito do conceito de emancipação foi o que eu estudei né no meu doutorado meu doutorado é sobre isso justamente com a ideia dos sentidos plurais da emancipação é mostra que a a a expectativa dos indivíduos e dos movimentos sociais em relação à emancipação eles não cabem mais nos paradigmas clássicos revolucionários né seja reformista seja o revolucionário né seja o paradigma emancipatório reformista seja o paradigma revolucionário não cabem mais as suas gramáticas as suas demandas porque porque as suas formas de violência não vão ser superadas da perspectiva clássica né então o resultado dessa discussão é super interseccional né porque o que ele está dizendo é infelizmente a superação do racismo não necessariamente levará a emancipação das mulheres do ponto de vista da nossa da nossa sociabilidade não estou falando só em aperfeiçoamento institucional o Ramos está falando de cultura política ele está dizendo o seguinte a cultura política ela ela infelizmente ela não assegura que a superação do racismo leva a superação das violências de gênero e a mesma coisa para a classe quando o Ramos escreve sobre isso por exemplo lá no contexto de teoria da ação comunicativa é claro que ele está olhando para a relação entre classe e novos movimentos sociais de uma perspectiva muito mais específica que eu acho que eu acho que funcionava bastante antes e depois parou de funcionar e por isso que Fraser entre outras autoras estão corretas quando elas cobram a ampliação ou a recolocação ou a recentralização em certa medida dependendo do contexto da noção de classe para a perspectiva política emancipatória da teoria crítica que acompanhou em grande medida novos movimentos sociais teve a ver toda a relação entre reconhecimento e redistribuição etc cultura e economia teve todo aquele debate o Habermas naquele contexto dizia que a capacidade a possibilidade de reação daqueles que estão nas margens do sistema do estado de bem-estar social ela será maior do que aqueles que são diretamente atingidos pelas políticas sociais sociais então aqueles os trabalhadores aqueles que eram diretamente atingidos pelas políticas sociais apresentaram no diagnóstico do Habermas uma capacidade ou seja tiveram uma relação ambígua com o projeto do estado de bem-estar social do ponto de vista da sua reação política o efeito colateral da burocratização do paternalismo do clientelismo quando você quando você não é mais trabalhador e passa a ser cliente o Habermas disse que isso teve um efeito na capacidade da classe trabalhadora de lutar ele falou e por que que lutam os outros aí ele remete ao Marcuse diretamente ele remete ao Marcuse ele falou Marcuse percebeu que essa energia foi para outros lugares e a gente precisa entender por que por que que a energia de reagir e lutar a revolta ele fala em revolta porque aqueles que se revoltam estão em outros lugares e não mais quem se revolta é aqueles diretamente beneficiados e necessariamente beneficiados pela política do estado social então esse efeito colateral naquele momento era fundamental para o Habermas avançar essa tese eu acho que essa tese ela não se sustenta mais não se sustenta mais essa tese é uma tese sobre a década de 70 década de 70 crise do estado de bem-estar social o efeito dos novos movimentos sociais pós 68 e como a teoria crítica começou a incorporar os novos movimentos na sua visão política emancipatória então de um lado ele não é tão otimista em relação a possibilidades transformadoras nesse sentido inclusive tem uma entrevista que perguntam para ele mas você acha que vai acontecer a revolução virar e ele falou olha o que vai acontecer o que eu espero é que nunca deixemos de lutar nunca deixemos de lutar e eu acho que enquanto a gente viver no capitalismo num capitalismo que produz esse tipo de miséria e violência sobre as pessoas enquanto a gente viver com essa ameaça sobre as formas de vida do ponto de vista de uma cultura política que não é suficiente democrática em várias partes do planeta inclusive onde existem democracias as pessoas vão continuar lutando porque as ameaças não cedem ele falou a única coisa que eu espero é que enquanto as ameaças existirem ainda existam resistências agora a ideia de que a gente vai superar que tudo vai se transformar e que isso é uma transformação global mundial do ponto de vista do diagnóstico não tem nenhuma possibilidade disso acontecer nada indica não tem nenhuma tendência de que há uma mudança global nesse sentido que possa levar todas as formas de vida a serem respeitadas e a viverem com dignidade e solidariedade eu não vejo isso acontecer eu vejo que elas lutam para que isso aconteça de um ponto de vista muito parcial mas é necessário ninguém espera amanhã para lutar tem que ser agora e mesmo que isso não leve a uma mudança global desculpa ter me alongado é um tema que enfim me interessa muito eu posso eu posso passar para algumas perguntas tudo bem ou rapidamente assim eu acho que parte de uma das perguntas agora na resposta para a Mari eu acho que talvez eu tenha tocado nelas é a pergunta do Juliano Juliano Oliveira não sei se eu errei os nomes aqui sobre essa ideia de que enfim faculdade de validade prescinde de alguns conceitos de alguns critérios ou categorias que eram mais comuns na tradição conceitos do Marx na tradição marxista eu acho que sim eu acho que falta tem todo um debate do Habermas lá de trás sobre ideologia que depois ele não retoma né é ah olha só puxa tem aqui né veio para a tela aqui para a gente muito bom é a pergunta é crítica da economia política então eu acho que todos esses conceitos eu acho que o o projeto do Habermas de fazer uma crítica da modernidade no sentido mais amplo ele já foi se desviando de alguns conceitos centrais da tradição marxista ele diz que nunca nunca deixou de ser marxista e que ele é enfim ele diz eu sou o último marxista até porque enfim continua achando que o sistema econômico domina a gente de tal maneira que muitas vezes é a a digamos o o as consequências desse sistema é como se houvesse alguma coisa nos controlando passando pelas nossas costas né como se não tivéssemos consciência nem vontade diante do sistema político é uma dominação que o sistema econômico desculpa né produz mas enfim eu acho que falta sim tem uma discussão acho que bem interessante de alguns autores mais recentes e alguns deles que procuram fazer uma volta a Marx pensando questões do Habermas que eu acho que é decisivo né eu acho muito interessante eu estou bem interessado também até porque a minha pesquisa foi justamente Marx e Habermas né o meu meu doutorado depois pós-doutorado é é Vinícius Maia né outra pergunta que eu peguei aqui rapidinho é que tem a ver com com o Luhmann né e se o Luhmann enfim estaria correto enfim olha é eu eu acho que não né eu acho que a leitura que o Luhmann faz é do Habermas não é não é boa embora eles tenham um debate fundamental acho que um dos oponentes mais importantes e um daqueles contra os quais o Habermas se coloca de maneira mais agressiva é em vários dos seus textos é o Luhmann né é e o Luhmann ele é assim digamos o Luhmann ele é o resignado né é do ponto de vista assim é o Habermas diz que o Luhmann é como se é como se a a tecnocracia é e se o controle absoluto tivesse se realizado né e aí a gente vive uma sociedade sem pessoas né claro que o Habermas exagera nessas críticas mas veja eu acho que é tem uma posição do Luhmann ali na leitura que passa despercebido que tem a ver com as especificidades de faculdade e validade né é não é o Habermas a ideia de que é uma democracia baseada no consenso etc olha o diagnóstico que o Habermas faz lá em faculdade e validade como a gente tem conversado aqui um pouco basicamente do primeiro capítulo até o último todos levam para o contrário né vivemos uma modernidade em constante risco de dissenso e que o Habermas diz que só não vivemos aquilo que o Carl Schmitt previu do ponto de vista da nossa vida política ou seja uma luta de amigo e inimigo porque ainda as poucas possibilidades de produção de acordo de produção de negociação é ela ainda ainda continua aberta em alguma medida continua aberta né mas o Habermas diz que do ponto de vista do diagnóstico é justamente o contrário né as dificuldades que a nossa cultura política tem de assegurar consensos então não tem porque vivemos um pluralismo vivemos uma diversidade vivemos conflitos de interesse de valores o tempo inteiro né então ele está sempre ressaltando que 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 é o oposto né é o mundo da vida não assegura isso a relação com a ação né com a mediação comunicativa ela 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 dilui consensos de fundo do mundo da vida então enfim é isso né eu acho que o Luhmann passa por cima dessa dessas questões que são muito centrais muito rapidamente também né o André André Borges né é isso acho que se eu peguei corretamente é só é só pra dizer também que infelizmente ele tem muitas coisas né sobre é é é é em várias coisas é nos textos do Habermas em obras anteriores mesmo facticidade e validade já prescinde desses autores né é eles não são digamos são autores que não estão mais na base da reconstrução deles né é do do Habermas desculpe e mesmo em livros posteriores eles não retornam é é curioso né tem uma tem um distanciamento em relação ao Meade que não vem nem só do Habermas eu tô lembrando aqui o distanciamento do próprio Ronet né Felipe em relação ao Meade que se aproximava muito depois depois recuou então existiam muitas complicações na tese de fundo né da formação da consciência moral o Habermas ele reage a isso de uma maneira que no fim ele acaba se afastando e não levando esse projeto adiante em vez de refazê-lo e reatualizá-lo né pelo menos até agora e não vejo que ele retorne a isso por fim é Cau 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 Ferreira é Cau obrigado pela pergunta eu tô sempre eu tô passando rápido porque eu sei que a gente tá apertado com a hora eu só quero insistir no seguinte porque é muito boa a sua pergunta abriria um outro flanco de discussão aqui seria muito interessante eu tenho um grupo de pessoas que têm estudado há algum tempo a gente tem feito uma pesquisa sobre contrapúblicos já há alguns anos a gente tá estudando contrapúblicos feministas contrapúblicos negros contrapúblicos LGBT e contrapúblicos queer em especial e contrapúblicos de direita com pesquisas não só teóricas mas algumas pesquisas são empíricas e aí a resposta que eu te dou é sim existe uma dimensão no conceito de esfera pública do Habermas e é assim como eu leio e aliás ele fala explicitamente que é heurístico sim tá em facilidade de validade isso né uma compreensão heurística de esfera pública que faz com que você não possa de antemão fazer com que aquilo que aparece por isso que é heurístico aquilo que surge e aparece na esfera pública e na dinâmica dela que é sempre aberta seja necessariamente conduzido por valores ou por orientações que nós consideramos democráticas então é possível uma esfera pública antidemocrática sim várias várias vezes e muitas vezes esse é o grande problema né esferas públicas não democráticas que se apoderam da esfera pública como Habermas diz a esfera pública é um poder dos mais importantes quem consegue a hegemonia cultural social política e econômica da esfera pública tem um poder sem igual né então as elites da política as elites econômicas o Habermas diz eles conduzem a formação da opinião eles tem grandes conglomerados de TVs de eles tem a indústria cultural na mão diz o Habermas né só que o Habermas diz só que eles não estão sozinhos né a esfera pública também produz um processo que ele pega lá do Street Hall que é um processo de recepção então a dominação é pretendida por aqueles que controlam a esfera pública ela não tem como efeito necessariamente a submissão do receptor então o Habermas quer entender porque que as pessoas mesmo sendo submetidas a uma indústria cultural tão poderosa não a seguem necessariamente né buscam alternativas tomam atitudes diferentes contrárias e assim formam opinião num outro sentido mas que ela seja antidemocrática isso ele não exclui em momento algum faculdade de validade tem uma compreensão mais sociológica de esfera pública e ele ainda e eu digo mais né ele a versão final ele tá lá né ele não é um conceito normativo a esfera pública tem implicações normativas mas não é um conceito normativo é um conceito sociológico gente obrigado são tantos temas bons uma reação bem rapidinho pra passar a bola pra Felipe só sobre a questão do legalismo não queria deixar de te perguntar eu li o teu artigo para além do legalismo gostei bastante né assim e queria assim te ouvir também junto com as questões se o que é que muda desse debate recente também sobre o lugar do legalismo desde o debate de infatizidade e validade né porque minha impressão é que quando a gente pensar na década de 60 por exemplo a luta dos direitos civis você tinha uma luta por direitos que tava muito no sentido até do que Ronet fala né consolidação de direitos né então enfim quando a gente consolida né a igualdade do voto enfim as sufragistas ou lei Maria da Penha você tem propriamente direitos consolidados quando a gente vê esses exemplos como justiça pra Miguel por exemplo aqui no caso que teve no Recife né ou justiça pra Marielle né você tem ali um tipo de reivindicação que me parece que não é apenas a consolidação do direito é uma consolidação de práticas de justiça né ligadas a formas que muitas vezes até mesmo nas instituições da justiça são injustas né assim de que pensar talvez outras formas de procedimento talvez apontando aí né por exemplo justiça restaurativa é uma forma de revisão de algum modo do procedimento mas que tá lidando pra dizer olha há algo ali dentro né da forma como as instituições de justiça se consolidaram que reproduzem práticas que são muitas vezes racistas ou misóginas né e aí parece que a luta é por um outro sentido né que que imbrinca um pouco a questão do legalismo e a tensão de uma de uma democracia radical né não sei eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso também que é ligado a uma questão que a Luciana colocou outras também mas só pra fazer esse comentário final pra passar a bola antes só deixa só antes só rapidinho só me desculpar com aqueles que fizeram perguntas mas eu não respondi eu sei que o Felipe vai responder aquelas que eu deixei de responder com certeza e aí claro né a Luciana fez a Luciana Reis fez pergunta aqui também nossa querida amiga só dizer que infelizmente não dá pra eu tô chocado como o tempo voou gente assim duas horas e a gente tá impressionante vamos lá 10 de 15 minutinhos a gente com o Peixe legal tá bom ótimas as questões olha vou tentar passar por elas muito esquematicamente assim responder vou tentar né ser rápido e levantar a bola né muito mais do que ser conclusivo em qualquer uma delas né então a primeira do André Borges o Huron já já deu um trato né na pergunta já respondeu eu vou muito no caminho dele perguntando sobre o desaparecimento da psicologia moral né da Colbert Mitty infaticidade e validade se a gente ler o discurso no capítulo 3 ele tá pressupondo ali né é uma moral pós-convencional a gente pode de certo modo admitir que de algum modo ainda tá presente na obra ainda ainda tá funcionando ali mas no entanto ela perde centralidade né se a gente se perguntar não apenas se está lá ou não está mas se perguntar por que afinal de contas isso sai né do centro sai do eixo explicativo sai do eixo do argumento central da obra eu acho que a gente encontra uma resposta justamente algo que o Rudon tocou o próprio fato de que a moral deixa de ser um fundamento de legitimidade pro direito né pro estado pra democracia etc e quando isso acontece o processo de aprendizagem que mais interessa ao Habermas deixa de ser um processo de aprendizagem certamente moral né é um processo de aprendizagem que envolve componentes morais podem envolver argumentos morais questionamentos morais mas também éticos pragmáticos negociações então a moral perde a centralidade que possuía na ética do discurso e desse modo embora não seja não considero que as considerações dele a respeito da moral pós-convencional por exemplo né que ele extrai a partir das leituras que faz do Kohlberg e do Meade sejam completamente ausentes ou incompatíveis com a obra eu acho que de algum modo permeiam ela mas não é mais do que o condutor né e sobretudo não dá mais o padrão normativo o critério elementar a partir do qual a gente avalia a legitimidade do Estado democrático de direito então eu tenderia a ir um pouco para esse lado acharia interessante que que esse tipo de investigação do Habermas sobre processos de subjetivação fossem redirecionados ao processo político-democrático né então nós pensássemos por exemplo como se dá a subjetivação quando se pensa a cidadania né então formas de dominação envolvidas né formas de de autoridade ao mesmo tempo internalizadas e questionadas né ressignificadas e assim por diante então eu acho que é uma questão muito rica eu acho que André se seu interesse é nessa questão eu acho que ela poderia ser bem colocada e render resultados ainda significativos quando habitando o campo mais amplo da política e da democracia bom pergunta do Vinícius Maia sobre Luhmann eu concordo completamente com a resposta do Luhmann eu queria só insistir em um pontozinho né do Luhmann ou do Luhmann a pergunta do Vinícius Maia sobre Luhmann você concorda com a resposta de quem eu concordo com a resposta do Luhmann né o modo desculpa devo ter então trocado as bolas enfim eu trocar nomes assim quando tenho que passar por eles muito rapidamente é coisa mais comum então enfim peço desculpas inclusive por outros que propósito né que eu posso vir a cometer mas então concordo com a resposta do Luhmann eu gostaria de simplesmente de salientar o fato né de que como foi salientado na pergunta né uma certa acusação feita a Habermas sobre um conservadorismo vinculado ao fato de que nós teríamos um discurso racional voltado ao consenso com alguns potenciais excludentes e princípios etc eu acho muito interessante quando o Luhmann vai falar de esfera pública ele nos diz que a esfera pública em grande medida veja ela não faz parte do sistema político ela está desonerada de tomar decisões conclusivas né quer dizer ali o que vale de fato é o questionamento né é a argumentação é a suspensão né de verdades pressupostas e assim por diante quer dizer o consenso o dissenso ali é muito mais importante e o dissenso tem de ser assegurado no estado democrático de direito as liberdades individuais uma das funções dela uma das bases de justificação das liberdades sociais é justamente a possibilidade de manutenção do dissenso e aí uma crítica interrupta que se faz de maneira intramundana e assim por diante e o Habermas de maneira nenhuma ele está supondo que consensos concretos históricos a partir de questionamentos feitos a partir de suspensão de saberes implícitos e assim por diante de maneira nenhuma ela é uma condição para a legitimidade de um procedimento democrático mais amplo e das soluções dadas a questões particulares é importante sim para o Habermas que de certo modo a expectativa do consenso estruture a comunicação porque é só assim que a troca de argumentos acontece é só assim que a possibilidade que o questionamento e a obrigação de refazer de reafirmar pretensões de validade problematizadas ela pragmaticamente funciona então sim a expectativa do consenso é um certo tipo de diálogo que se organiza a partir de uma pretensão de alcançá-lo isso é de fato presente é importante mas em nenhum momento ele está dizendo que chegar ao final de um processo político com um consenso substantivo é necessário para legitimidade então eu responderia nesse sentido de valorizar a importância do dissenso para a manutenção de uma democracia e o Rabin ele é muito enfático em relação a isso o dissenso tem tanto quanto ou mais importância um valor político elementar num processo democrático o presidente do Jair Marieta pois não desculpa posso só fazer um comentário muito breve porque tem a ver com essa visão do Rabin de ser excessivamente otimista também claro que com efeitos conservadores se fosse assim mas o Rabin mesmo disse que o Rabin ele é um autor da teoria crítica que aprendeu com a dor e ele diz o seguinte falou no nosso dia a dia nós estamos mergulhados o tempo inteiro na um fernum nós passamos o tempo inteiro mergulhados na não razão esse é o nosso dia a dia e aí em factidade e validade tem aquela passagem que eu acho que a gente até cita na apresentação que ele diz bom o que a gente faz a gente quer resgatar uma fagulha de razão na sociedade existente se é que ela existe né mas é isso se ela existe é lá porque senão né é todo mundo é racional Rabin diz não no nosso cotidiano estamos mergulhados no un fernum sim sim é então não que o Rabin não seja idealista numa série de colocações numa série de argumentos dele numa série de 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 descrições que ele faz do processo democrático né Rúlio mas então a primeira parte da minha resposta foi um pouco essa dizer olha ele não é tão idealista assim veja pelo menos não o idealismo do consenso como se fosse uma um 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 ideal né que deve ser alcançado num processo político pra que ele seja legítimo então tem que argumentar um pouco nesse sentido mas por outro lado é importante também argumentar é importante chamar atenção que sim tem componentes idealistas na obra só que pra eles são isso faz parte de um idealismo presente no mundo né quer dizer o o próprio direito se alimenta de expectativas idealistas e sem elas nós não conseguimos descrever inclusive o funcionamento do direito né é um idealismo intramundano né sujeito a uma série né de fracassos distorções mas se você o elimina completamente você tem uma visão unilateral equivocada você recai num realismo unilateral na própria compreensão do que significa direito então eu eu tenderia a responder você a partir desses dois lados da questão né depois tem a pergunta do Jair Mariano que fala pede simplesmente pra gente falar um pouquinho sobre jurisdição constitucional veja um tema super amplo na obra objeto direto de pelo menos dois capítulos né capítulo 5 capítulo 6 e é um tema que também é retomado em outros capítulos de forma um pouco mais periférica então capítulo 6 né muito dedicado a compreensão da racionalidade envolvida na jurisprudência constitucional muito mais naquilo que se refere a aplicação de normas né uma contraposição com as visões hermenêuticas do positivismo jurídico né Kelsen e Hart a respeito da da racionalidade da justificabilidade da decisão e assim por diante de maneira geral ele vai combater teses que ele considera que nos remete que vai remeter a aplicação jurisdicional ou a um arbítrio completo do juiz ou a certos modelos substanciais de valores né de significados né de de interpretações solidificadas da norma e assim por diante e ele vai admitir três autores como fundamentais para mostrar que já já existe uma procedimentalização né a respeito da racionalidade da decisão jurisdicional de maneira geral mas sobretudo da jurisprudência constitucional né que é do Orkin, Alex e Klaus Gunther então ele ele trabalha a obra desses autores como um certo indício de que segundo a autocompreensão do direito já existem canais para procedimentalização que segundo ele inclusive são canais ainda não completamente satisfatórios né em relação a cada um desses autores ele tem certas exigências de procedimentalização ainda mais profundas mas sim né são são vias de de submissão da aplicação jurisdicional sobretudo sobretudo da corte constitucional a um tipo de racionalidade discursiva né que tá pra além né de uma menêutica substancial e também pra além de um arbítrio né decisório que segundo ele habitaria as obras de Kelsen e Hart e o capítulo seis vai lidar com essa questão da justiça constitucional mais especificamente ligada a separação de poderes então talvez ali tenha uma resposta um pouco mais direta a uma questão que também tá implícita na sua pergunta né a respeito do controle constitucional né a resposta do Habermas passa por uma compreensão de funções particulares né cumpridas pelos diferentes poderes e que de certo modo deveriam ser desarticuladas de regimes institucionais fechados então pra ele é fundamental distinguir por exemplo funções de justificação funções de aplicação da norma e assim por diante e como que o arranjo de poderes pode cumprir exigências de racionalidade discursiva vinculadas a essas funções depois pergunta quatro do Juliano Oliveira se atriz do capitalismo da democracia não nos obrigaria a retomar temas marxistas clássicos né como ideologia a crítica da economia política e assim por diante bom o Ruro tem uma resposta longa a essa pergunta concordo inteiramente com ele e concordo com você também né Juliano eu acho sim fundamental retomar a crítica do capitalismo né eu acho que é uma das grandes ausências da obra um dos motivos pelos quais ele não um dos motivos pelos quais a obra ela já nasce de certo modo datada né é a incapacidade do Rauhams de lidar com o neoliberalismo né e com com tendências de crise que já se já se mostravam no momento em que escreve a obra então sim eu acho fundamental não acho incompatível né como o Ruro diz existe também literatura rabarmasiana né atual que busca combinar esses dois referenciais teóricos a própria Fraser né a Yegg passa o livro todo né no livro debate sobre capitalismo acusando a Fraser de ser rabarmasiana e ela diz não mas sim sim e não né então a própria Fraser é uma autora que está articulando né Habermas com o que ela mesma chama né de um certo modelo neo-marxista né mas sim acho que é fundamental retomar a crítica do capitalismo e acho muito importante retomá-la à luz de uma reflexão democrática profunda né à luz de uma concepção de democracia radical e assim por diante ou seja que tipo de expectativas radical democráticas né ou mesmo que tipo de expectativas de um socialismo democrático né devem estar presentes numa crítica do capitalismo hoje eu acho que são perguntas importantes a serem feitas pergunta simples sobre esfera pública antidemocrática também gosto muito da resposta do eu acho que sim é possível o Habermas sobretudo lança a mão desse exemplo ele fala de uma certa comunhão entre o poder social de organizações privadas né com grande potencial publicitário né com mídia de massa que tende a a gerar monopólio sobre o conhecimento e se comporta esse conglomerado né ele se comporta como se fosse um fórum de discussão pública mas se comporta a partir de estruturas comunicativas que mais se assemelham à privacidade a um certo tipo de privatização né da da elaboração da informação né do convencimento público mas que não se faz suficientemente transparente né não se faz suficientemente por uso participativo não admite plenamente a contestação né que a gente está falando agora há pouco e assim por diante não é possível uma esfera pública antidemocrática sim né a categoria de esfera pública no raro mas ela tem esse potencial né explanatório heurístico e assim por diante mas eu acho fundamental nós temos uma teoria democrática ou um pensamento democrático vinculado a esse tipo de de questão a esse tipo de diagnóstico de uma esfera pública antidemocrática porque afinal de contas como identificá-la como dizer que um contra público da nova direita ele é antidemocrático ou não né a partir de que critérios a partir de quais características deles né é excludente ou não é é reificante não é né quer dizer demonstra aquilo que supõe como verdade aquilo que né que que espalha como informação e assim por diante então é possível antidemocrático sim é possível mas é fundamental um certo tipo de reflexão orientado por categorias normativas sem as quais a gente não consegue dizer que é antidemocrático né então também é simplesmente um encaminhamento né de uma resposta futura muito mais do que uma resposta conclusiva depois a pergunta da Luciana Reis né que é interessante se é que eu entendi a pergunta a Luciana ela nos questiona sobre a possibilidade do próprio direito permitir no seu interior isso que a gente está chamando aqui de um momento anárquico né ou aquilo que o próprio Habermas né vislumbra como um momento anárquico do processo político eu acho que sim e acho que é fundamental né um direito que se legitima a partir de expectativas democráticas que ele abarque a possibilidade desse momento anárquico né de contrapoder de questionamento de suspensão de uma agenda política uma radicalização da pauta e assim por diante no entanto eu diria que mesmo assim né mesmo sendo possível a gente dizer que o próprio direito possa atribuir algumas proteções alguns lugares institucionais né que ou pelo menos autorização de práticas que nos remetam a um tal momento anárquico o direito não consegue plenamente garantir a sua explosão né o direito não o direito não oferece plenamente a gramática a partir da qual esse momento anárquico ele se desenrola né quer dizer a própria noção de esfera pública então tocando um pouco na questão do Felipe né sobre antilegalismo quer dizer a própria noção de esfera pública é uma categoria antilegalista estrita né porque veja é uma categoria que será considerada fundamental para se explicar a legitimidade do direito mas no entanto não é uma categoria que se explica a partir do direito ou seja algo que não consegue ser plenamente abarcado pela própria estrutura jurídica é fundamental para a garantia da sua legitimação em vários outros pontos da obra a gente tem componentes de um certo tipo de reflexão que eu chamaria de antilegalismo nesse ponto particular né que tentava responder a pergunta da Luciana as duas questões de certo modo se conectam quer dizer o direito ele precisa contar com fontes de legitimidade que ele próprio não produz o direito é capaz de garantir algum espaço por momento anárquico né contraventor questionador de suspensão né da aceitação de normas pode sim né mas o próprio direito não garante a fonte né dessas próprias práticas sociais não sei se eu fui minimamente no ponto das questões mas é um uma forma mais imediata né que eu encontrei de de interagir com a pergunta de vocês e depois a questão que a Mariana nos coloca né sobre a diferença entre movimento operário e movimento feminista assim quando Ramos elege o movimento feminista como um caso paradigmático para se pensar a atuação dos movimentos sociais no processo político se isso já não estaria excluindo né movimentos operários portadores de um caráter de expectativas mais radicais e assim por diante eu acho que sim não é a tua que o Ramos está trabalhando com o feminismo ali o feminismo é um é um movimento social que trabalha como nenhum outro segundo ele pelo menos no momento em que escreve essa articulação sociedade civil e Estado veja o feminismo nunca se tornou partido político né nunca reivindicou fundar um partido né de fato invadiu Estado né e assim por diante o feminismo ele está trabalhando segundo Habermas nessa interconexão nessa mediação sociedade civil e Estado e é fundamental que faça desse modo o Habermas ele não exclui completamente movimento operário não exclui completamente demandas mais radicais vinculadas né ao trabalhismo vinculadas a a a a questões vinculadas a alienação do trabalho assim por diante inclusive no capítulo sobre esfera pública ele vai nos dizer numa nota que o movimento operário e o movimento feminista foram fundamentais para romper barreiras da esfera esfera pública e portanto para consolidá-la né quer dizer questionar entraves injustificáveis a participação política a a renovação da agenda política né a colocação de problemas que passou a ser politizados da sociedade quer dizer uma politização né de aspectos do social considerados tradicionalmente fora tradicionalmente fora do espectro político e assim por diante então o movimento operário tem que ser fundamental na consolidação do que ele está chamando de esfera pública o problema para o Habermas é quando o movimento operário e a pergunta da Mariana também tinha um pouco essa essa tessitura quando ela vem acompanhada de uma forma de vida concreta né quando vem acompanhada de uma eticidade própria quando vem acompanhada de um certo tipo de ideal de sociedade que busca ser realizada realizada via política né eu sei que essa não é uma uma interpretação de Marx ou mesmo da história do movimento operário que não seja em controvérsia mas o Rurion pode inclusive ressaltar esse ponto né com muito mais conhecimento do que eu mas o grande problema que o Habermas dirige as concepções tradicionalistas né de socialismo é justamente essa pretensão de impor uma forma de vida concreta e com isso ela não estaria sendo mais radical do ponto de vista da democracia estaria sendo menos radical e é por isso né que entre outras coisas o movimento feminista cumpre melhor esse papel né de articulação de sociedade civil e Estado sem uma pretensão de 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 tomar o controle do Estado mas exigir né que o Estado incorpore e de certo modo se justifique né a luz das das pautas da autocompreensão das transformações da da compreensão de sociedade veiculadas por esses movimentos bom e aí você fala um pouco de outras concepções também mais radicais né no modo como você coloca a respeito da de movimentos sociais da vida política como um todo e fala do papel que o corpo né ocupa nas concepções no modelo de performatividade da Butler que eu acho super interessante eu acho que que merece ser ser desenvolvido e eu adoraria a gente pode tentar fazer isso algum dia propor diálogos frutíferos entre Butler Habermas e outras autoras né Young Fraser e assim por diante e autoras mais contemporâneas enfim MLM etc mas o que eu queria colocar aqui é que eu gosto muito de um de um de um textozinho do Walter que eu acho que pode iluminar um pouco essa questão né um texto chamado deliberação e o que mais e o Walter tenta mostrar que veja pra que algo chamado deliberação aconteça é necessário um um sem número de outras práticas que não são exatamente deliberativas né colar cartaz se fazer presente né se tornar visível né ter preocupações instrumentais com agenda com organização de público e assim por diante eu acho esse texto interessante porque nos permite não derrubar a concepção de deliberação não questionar de uma forma fulminante a noção de deliberação pelo fato de não estar levando em consideração esses outros componentes não deliberativos mas acho que esse texto nos convida justamente a pensar o processo político e as exigências democráticas dirigidas a ele a partir de uma multiplicidade de componentes em que a deliberação possui sim né um lugar importante mas sem sombra de dúvidas né ela não ocupa sozinha a esfera pública não ocupa sozinha o espaço público né e assim por diante e a performatividade dos corpos entre outras é um elemento fundamental o episódio que o Felipe chama atenção né sobre o fogo nesse caso do Borba Gato pra mim tem um pouco essa conotação né é um quer dizer é um ato que pode fazer parte de um processo de aprendizagem democraticamente vinculado o Selicates ele tem que trabalhar na noção de modelo democrático deliberativo né a partir do Habermas mas também inserindo certos componentes que em princípio não são explicitamente admitidos pelo autor né mas que segundo ele não seriam incompatíveis como por exemplo práticas violentas a própria noção de desobediência civil ela não tem que se pautar em um uma exigência normativa muito estrita de não violência porque em certos momentos a violência acontece ela eclode né é fundamental analisar os contextos analisar qual foi a a a gênese né da eclosão violenta e assim por diante e e no mínimo né buscar escutar como os próprios agentes concernidos interpretam simbolizam e justificam atos de violência então até mesmo a violência pode ser um componente significativo de processos deliberativos de formação da opinião e da vontade né mas enfim também falei demais obrigado as perguntas foram todas muito boas todas certamente exigiriam né uma reflexão muito mais ampla mas foi o que a gente conseguiu fazer nesse momento valeu obrigado maravilha dá pra ver que o debate ia muito eu fiquei aqui certamente Mari também com muitas reações e ver o quanto eu tava ansioso por esperar esse debate por isso né porque eu sabia que a conversa certamente vai longe mas eu queria agradecer pra Felipe já é madrugada em Berlim já tá super tarde né e da minha parte enfim agradecer demais por esse por essa conversa depois vai ficar disponível no YouTube né também as questões muito bom também né ver o debate né ver esse debate virtual muitas questões excelentes viu que tem muito pano pra manga e dá pra ver que rabo mas enfim ainda traz muita muita coisa aí pra gente continuar a discussão né então agradeço muito Mari também gente só agradecer só deixa aquela vontade de conversar mais né assim duraria horas e horas se tivéssemos corpo né pra aguentar tanto tempo e demais e assim agradeço a todos especialmente a Felipe porque são duas e meia da manhã eu acredito e ele ainda tá com a gente viu mas espero que a gente continue pelos caminhos possíveis e achei maravilhosa muito muito esclarecedora e só agradecer mesmo beleza gente eu agradeço beijo pra vocês todos espero encontrá-los pessoalmente em breve olha Felipe Mari muito obrigado mesmo o debate sempre é muito importante né a gente ter desdobramento dos trabalhos todos de nós todos né todos nossos colegas pessoas que estão em diferentes frentes né pensando pensando a literatura pensando o país mas fazendo essa pesquisa isolados embora não sozinhos com oportunidades de debate sem esses debates né nossos trabalhos não podem se aprofundar a gente não pode ampliar nossas perspectivas enfim maravilhoso agradeço mesmo aí só pra finalizar mesmo agradecer o esforço de vocês do grupo por essa tradução por esse trabalho enorme às vezes ingrato né que realmente acho importante pro avanço intelectual do país esse trabalho que vocês fizeram demais obrigado valeu mesmo é ingrato mas aí o retorno o retorno é pena que a gente não vai poder continuar agora na cerveja né mas o pessoal acho que ia continuar o papo tchau 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 valeu pessoal grande abraço boa noite valeu Felipe valeu Julião até mais tchau 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 tchau